Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bolsa Entreinamentos e nesta videoaula vamos começar o nosso estudo sobre expressões regulares as expressões regulares são um conjunto de caracteres ou strings que você utiliza para procurar e manipular textos dentro de arquivos, dentro de pastas, etc baseando-se em padrões você pode aplicar as expressões regulares em várias linguagens de programação em vários sistemas e também no Linux o nosso foco aqui é usar as expressões regulares no Linux elas podem ser usadas com inúmeros comandos do Linux e também em várias linguagens de programação como é que a gente vai estudar as expressões regulares? eu tenho aqui uma distribuição do Linux eu vou utilizar um site, um website da internet muito interessante que é útil para você que quer estudar expressões regulares que é esse site aqui regxpal.com você vai anotar aí regxpal.com esse é um site que permite que você entre com um texto qualquer nessa parte de baixo, nessa parte grandona da tela e aqui em cima você entra com as suas expressões regulares com seus textos, seus caracteres, seus metacaracteres e aí ele testa a expressão regular e depois a gente vai testar as expressões regulares utilizando comandos aqui do Linux depois a gente vai para o console e aí utilizaremos o console para testar as expressões regulares com alguns comandos do Linux bom, então vamos usar a obra deixa eu abrir aqui um editor de textos beleza, deixa eu usar o KeyWrite a brincadeira é a seguinte então nós vamos falar sobre expressões regulares o primeiro conceito que você precisa entender para poder trabalhar com as expressões regulares é o conceito de carácter e o conceito de metacaracter um carácter é um texto qualquer uma letra, um número, um símbolo que você pesquisa que você encontra utilizando a expressão regular já um metacaracter são caracteres caracteres que possuem significado especial caracteres com significado especial bom, o que faz o metacaracter? o metacaracter ele transforma um carácter literal uma letra, um número, um símbolo que você conhece em uma expressão diferenciada transformam caracteres literais carácter literal é um carácter comum vou colocar aqui em parênteses em expressões de busca expressões de busca beleza? quais são os metacaracteres que a gente costuma utilizar quando trabalhamos com expressões regulares então são esses daqui esses daqui são os mais comuns essa barra o ponto o asterisco o sinal de mais o sinal de menos as chaves opa as chaves os colchetes o acento circunflexo o cifrão o cifrão o pipe a interrogação os parênteses dois pontos a exclamação e o sinal de igual esses daí são os metacaracteres eles tem um significado que você conhece mas quando usados com expressões regulares eles podem adquirir um outro significado na verdade os metacaracteres podem ter mais de um significado mais de um significado tudo depende do contexto então dependendo do contexto de uso e uma coisa interessante que eu vou colocar aqui na forma de observação é que as aspas tanto as aspas simples quanto as aspas duplas elas não são metacaracteres a gente utiliza muito as aspas em programação e também em alguns comandos linux só que aqui elas não são metacaracteres elas não tem um significado especial então a gente vai ver como é que a gente utiliza esses metacaracteres na sequência bom vamos começar utilizando o pontinho a gente vai chamar de carácter único é o ponto o que significa o ponto? então o ponto representa qualquer carácter único um carácter único por exemplo vamos lá para o regexpal vou digitar um textozinho aqui e aí a gente vai trabalhar em cima desse texto só um minutinho prontinho digitei aqui um trechinho de uma poesia do Fernando Pessoa e vou utilizá-la como texto de teste então vamos supor que eu quisesse encontrar palavras que tivessem essa característica aqui primeiro eu vou utilizar uma string com literal completo então se eu escrever aqui vamos supor um olha que interessante a palavra um foi marcada aqui embaixo então eu utilizei a palavra um como critério de busca da minha expressão regular a palavra um é uma expressão regular aqui e lá no texto então o meu motor de buscas encontrou a palavra um aqui embaixo vamos supor que eu pesquisasse por DO encontrou DO na palavra fingidor na palavra dor e dor e se eu colocar um pontinho aqui na frente olha só ele localiza a palavra dor completa veja que a letra R não entrou aqui na minha expressão regular ela foi substituída pelo pontinho então o pontinho ele indica um carácter qualquer um outro exemplo se.te veja que ele encontra a palavra sente o n aqui do meio foi substituído pelo pontinho então o pontinho é um metacaractere é um metacaractere que substitui um caráctere único beleza vamos ver um exemplo aqui no terminal do linux um exemplo no terminal do linux vamos supor que eu queira procurar uma certa string dentro de um arquivo de texto eu vou utilizar um comando chamado grep depois eu vou explicar exatamente como funciona esse comando simplesmente eu vou dar um grep e entre aspas eu vou colocar f.b e vou indicar o arquivo barra etc barra pass swd dou enter e olha o que ele localiza para mim f.a.b localizou a sequência de caracteres f.a.b duas vezes ele marcou aqui essa cor meio avermelhada f.a.b ele substituiu o pontinho pela letra a e encontrou a string para mim então eu localizei dentro desse arquivo uma linha que tem essa informação legal muito bom vamos voltar para cá então então é isso que faz a expressão irregular ela encontra textos palavras frases etc letras dentro de um texto em qualquer posição do texto não necessariamente no começo ou no final e geralmente ela marca a linha onde encontra a correspondência exata legal muito bom temos um probleminha aqui está vendo esse pontinho pontinho ali embaixo colocando um outro pontinho eu consigo localizá-lo consigo localizar esse ponto mas se eu apagar a palavra e digitar somente o ponto olha o que ele faz um ponto representa um carácter único então ele marca todos os caracteres únicos que ele encontrou mas eu queria marcar somente o ponto como é que eu faço para marcar o ponto sendo que o próprio ponto que eu estou utilizando aqui é um metacaractere ele não tem significado de ponto final ele tem significado de um caráctere qualquer nesse caso a gente precisa utilizar os caracteres de escape então caracteres de escape o que vai fazer um caráctere de escape ele é um metacaractere que indica a alteração do significado de outro metacaractere então trata-se de um metacaractere no caso a barra que indica a mudança mudança no significado de outro caráctere opa caráctere legal geralmente o caráctere de escape ele transforma o metacaractere no literal comum então transforma o metacaractere em um literal comum por exemplo o ponto por exemplo o pontinho como é que eu trabalho? é muito simples basta colocar a barra e o metacaractere na sequência então barra e pontinho na sequência significam ponto ponto final só o pontinho significa um caráctere qualquer pois é um metacaractere também vamos ver aqui no regex pal então se eu digito o pontinho ele acha tudo certo? se eu digitar a barra e o pontinho aí ele só acha os pontos finais estão vendo? somente os pontos finais porque agora ao utilizar o caráctere de escape eu disse para a expressão regular olha é para localizar o ponto final não é para usar o ponto como metacaractere bem simples né? vamos ver um outro exemplo então aqui deixa eu tirar esse texto daqui depois eu coloco ele de volta vamos supor que eu tivesse uma string com esses números aqui dois mil dois mil com vírgula e dois tracinhos zero 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 tá? então eu quero localizar fazer um teste com uma expressão regular tá? vamos supor que eu quisesse localizar da seguinte forma dois ponto zero zero veja o que ele encontrou ele encontrou dois pontos zero zero dois vírgula zero zero e dois tracinhos zero zero encontrou tudo por quê? porque o ponto significa qualquer carácter mas eu queria na verdade dois pontos zero zero só o primeiro item aqui então o que eu faço? acrescenta um carácter de escape a barra e acabou olha lá agora ele só localiza o primeiro item porque agora o motor de busca aqui ele sabe que é pra localizar apenas ponto final ou um pontinho de separação como no caso do primeiro item beleza? então assim a gente consegue trabalhar com o meta carácter significando um carácter literal ok pessoal? bom acho que já deu pra começar a entender como é que funciona uma expressão regular então a gente vai finalizar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula a gente vai continuar com o assunto o assunto é extenso nós vamos ter algumas videoaulas pra falar a respeito de expressões regulares então a gente vai encerrar por aqui pra não ficar muito pesado aí você vai treinando essas expressões que nós vimos dos textos literais do pontinho e do carácter de escape que pode ser aplicado em outros meta caracteres também e nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar com mais itens e expressões regulares enquanto isso também aproveite pra se inscrever aqui no canal da BOSON Treinamentos beleza? obrigado pessoal e até a próxima e aí e aí O que é isso?